Uma das influências que teve na formação intelectual dos cyberpunks, e isso está lá no documentário The Reason, é o próprio Hayek, sobre o uso do conhecimento da sociedade e outros insights que ele teve. E eu acho que isso talvez, todos esses conhecimentos técnicos que o Bitcoin congregou para criar essa moeda, na verdade isso se associou a um conhecimento teórico do Satoshi ou de quem mais estava junto com ele, desse grupo ou indivíduo que criou o Bitcoin. Se pudesse explicar um pouco sobre isso, por que o Bitcoin tem essa fundamentação que dizem que ele leva a ser o ouro digital. Perfeito, é bem possível. Ou seja, o pessoal era bastante libertário, tanto os cyberpunks, mas tem de tudo, entre os cyberpunks você tem também pessoas que quando o Bitcoin foi anunciado na comunidade falavam, não, mas deixa, melhor que o Estado faça isso. Não, de verdade, tem de tudo, é uma comunidade muito técnica. Então, não, não, não era punk do ponto de vista, o Estado faça isso, mas a gente tem a privacidade. O importante era a privacidade, mas que pode existir um centralizador do ponto de vista, ou tinha um cara que é ecologista, por exemplo, é um pessoal de Silicon Valley, que é um cara a prol da liberdade, mas faz, não, é muito dispendioso, gasta muita energia para você criar um Bitcoin. Eu acho que a gente já tem muitos computadores rodando no mundo, aí à toa, a gente deveria ter meio, enfim, coisas do estilo. Cada um tem a sua, até hoje, existem criptomoedas alternativas que dizem que estão aí porque o Bitcoin consome muita energia, mas que não entendem que esse consumo de energia, essa prova de trabalho é parte, é o que dá valor, é o que transforma, é o que faz com que seja muito difícil reproduzir um Bitcoin. você tem que investir a mesma quantia de energia para alterar a rede, ou seja, se não seria talvez fácil você alterar a rede ou dominar a rede, você, dessa forma, tem uma maneira de recompensar o trabalho feito pelos mineradores para conseguir o Bitcoin, para conseguir essa escassez digital. Por que dizem que ele é criado com uma mentalidade austríaca? Eu acho que é por causa do que está escrito no bloco Gênesis, ou seja, além de alguns inscritos do Satoshi, ele fala sobre reserva de valor, depois que lança o Bitcoin, quando ele vai vendo como o experimento vai se desenvolvendo, e que comunidade vai sendo atraída também, porque não é só... Ele desenvolveu, às vezes, podia estar pensando em uma coisa, mas aí você vai entrando... É um projeto orgânico, vivo, e é um projeto. Pensa que em 2008, quando ele lançou, ele lançou com várias tecnologias já aprovadas, como eu falei, sistema de chave pública, torrent já aprovado, já battle-tested, tudo ali já estava bem prontinho para sair, e eu não tenho mais tanta dúvida com relação a essas peças do sistema, mas para que ele ia ser usado, por quem ele ia ser adotado, ou seja, isso é outra... Não dava para prever, e aí quando ele foi mais no Gênesis bloco, ele coloca que a criação daquilo é uma resposta, é os bail-outs, como a gente fala bail-out em português? É o governo pagando a conta... Os resgates corporativos... Os bail-outs... Quando o governo salva grandes empresas, resgate nesse sentido. Com o nosso dinheiro, é importante. Com o nosso dinheiro. Com o dinheiro, exato. Não, é, com o dinheiro impresso aí do zero, na maioria das vezes, que no final termina desvalorizando aí, a pessoa que optou por guardar dinheiro debaixo da... Por confiar naquela nota e guardar ela debaixo do colchão, termina se ferrando, termina perdendo aí poder de compra, as custas aí de bancos que tomaram decisões irresponsáveis aí, né? E aí vem a crítica, né? No Gênesis vem essa crítica aí, então é isso, então você... Ok, então isso aqui vem com uma resposta, né? Essa forma de dinheiro é uma resposta a isso, né? Para terminar com essa mamata, terminar, tirar a hegemonia do dólar, acabar com o dólar como moeda reserva de valor é global e de repente usar agora o Bitcoin, né? Como essa medida de valor, né? Essa nova medida de valor, essa nova ferramenta aí de escassez digital.